Então vamos lá, cordas. E o crescendo, olha que legal. Show. Tem ainda outras coisas aqui, ó, que você pode, obviamente, atribuir pra cá como trêmulo. Olha que bacana. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Som de trompete, Cedinho, olha que lindo. Você fez uma demo linda, vai lá. Você consegue colocar um pouquinho mais de ruído e aquela sensação, sujeirinha da língua do músico. Olha. E as articulações ali na esquerda. Vou tirar um pouquinho do reverb, como a gente disse, é tudo fácil aqui, ó. E o crescendo. Muito legal, cara. Ah, o baixo é super legal também, Cedinho, olha isso. Tem um brother meu que vai gostar muito. É, Toniloide, essa é pra você. Escuta aí, ó. Matheus Góes, também, lá da Bahia. A de Leos. Ele tem um FA-07, 06. Baixão é legal também. Ele me perguntou, Cedinho, eu quero que você mostre pra mim, eu tenho um FA-06 e quero pegar o Phantom 06. Mostra pra mim o baixo. Aí, Matheus, você queria articulação? Queria um slap? Depois a gente vai falar, mas dá pra jogar, por exemplo, esse controle de slap, as coisas pro pé também, no pedal. Às vezes você não quer tirar a mão, aperta o pedal, ele já aciona, e aqui eu tô colocando o temporário, ó. Tirei a mão, ele já aciona, então é super legal. Ou você pode colocar pra ele ficar, quer ver, ó, rapidinho aqui. Tem um botão mágico da Roland que se chama Shift, que eu tô apertando. Esse aí é, eu não vivo sem ele. Segurei o Shift e fui lá, ele já vai pra tela do comando, é muito prática as coisas aqui. E aí eu fui aqui, ó. Deixei fixo agora. Essa sanfona aqui. Essa sanfona é interna do teclado. E eu já botei. Essa sanfona eu utilizei amostras internas do Phantom. Então, se o cara não quiser usar multisempo, não, eu quero usar sanfonas internas dele. Você pode editar e fazer umas sanfonas. A única coisa que eu fiz de diferença na sanfona, é de botar o vibrato e um crescente nela, reparem. Ela dá uma baixada e sobe rapidamente, imitando ali o fólio, o cara toca o fólio, imitando essas emulações. Coisas que só Cidinho Leal faz por você. Não. Dentro dessa de metais, ela tem umas coisas super interessantes, né? Isso. Ainda que não seja super nétron, né? Você tem o Cidinho, mostrou o fólio. Isso. E você tem outras coisas como o Deutsch, por exemplo, que é esse daqui, ó. Exatamente. É pra cima, né? E você tem um vídeo. Obrigado.